Esse é o Mini Cooper S Top de linha 2016 e hoje a gente vai ver um dos carros mais legais que tem, carrinho pequeno, turbo, que anda pra caramba. Se prepare para ter uma surpresa. E essa aqui é a terceira geração do Mini Cooper que completa agora 60 anos, desde que ele surgiu lá como o carrinho do Mr. Bean até esse monstrinho aqui 2.0 turbo. E hoje a gente vai ver tudo que tem pra ver desse carrinho fantástico. Vamos falar do motor, como eu já disse, 2.0 turbo, injeção direta. Vamos falar do diminuto espaço no porta-malas. Vamos falar do belíssimo interior, inclusive aqui do espaço do banco de trás. Será que eu vou caber? E é claro que a gente vai levar esse carro pra dar um rolê. E vamos começar aqui pela parte da frente do Mini, conhecido pelas pessoas mais legais como a frenteira. Primeiro, o que é muito legal é essa carinha do Mini, os olhinhos dele. E pra diferenciar, tá escrito aqui no farol Mini. Pra você não ser como qualquer outro plebeu que tá escrito qualquer outra coisa aqui no farol. Não, tá bem destacado. E ainda sobre os faróis, o legal é que quando você abre aqui o capô, eles ficam no lugar. Olha que legal, tem um circulozinho pra encaixar bonitinho aqui no farol, quando você fecha ou quando você abre. E aqui temos acesso ao belíssimo motor. Mas antes, dois braços pantográficos, sempre muito bem-vindos e belíssima manta acústica. Pra quem não sabe, a Mini é da BMW, então temos um belíssimo padrão aqui. E aqui temos o motor 2.0 com 192 cavalos e 30,6 quilos de torque a apenas 1.250 giros. É mais ou menos assim, você pensou em colocar o pé no acelerador, ele já tem todo o torque disponível pra você. Muito legal, hein? E o carro pesa apenas 1.235 quilos, 50 menos que sua sogra. Resultando em uma relação peso-potência de menos de 7 quilos por cavalo. Mais precisamente, 6,85 quilos por cavalo. É muita coisa. O que garante um 0 a 100 segundos, a própria Mini, de 6,8 segundos. Bacana, hein? E vamos começar falando da belíssima traseira aqui do Mini. Primeiro temos escape duplo de verdade, não é de enfeite não, de verdade mesmo. Temos um porta-malo aqui de 278 litros. Vamos abrir aqui então e ver qual é que é. Primeiro, abertura elétrica, sempre muito bem-vindo. Temos aqui também alças pantográficas pra subir a tampa do porta-malo, também sempre muito bem-vindo. E temos aqui um belíssimo porta-malas muito bem acabado, né? Tem que ressaltar isso daqui. Você nem sonha em velar tá aqui. Tudo bem forradinho, tem iluminação, tem tudo. São 278 litros, só que pode cair pra 211. Ele tem duas configurações aqui. Porque a gente tem um alçapão aqui pra você colocar outros trecos aqui. Eu diria que dá pra você levar aqui um presuntinho que ele vai confortável. E uma tecnologia que chegou como inovadora no novo Tiguan, esse carro aqui já tem. Que você consegue puxar o banco de trás um pouquinho mais pra frente, prejudicando o conforto pra quem senta lá atrás. Mas ganhando um pouquinho mais de porta-malas aqui. E você pode ter reparado que não tem step aqui e muito menos embaixo do carro. Isso porque temos pneu run flat. Ou seja, o pneu pode estourar e você continua andando com ele tranquilamente. E como se trata de um carro duas portas e como eu criei esse canal inspirado no grande Doug de Muro. Vamos ver se eu consigo entrar aqui no banco de trás. Pra ajudar, a porta abre bastante, que é sempre muito bem-vindo, né? Vamos levantar aqui o banco. Legal que ele vem aqui pra trás. Depois ele volta na posição que você deixou. E vamos tentar entrar aqui. É um pouco apertado pra entrar. Bom, já que eu entrei aqui, vamos falar como que é a condição aqui no banco de trás do Mini Cooper. Primeira coisa que vocês devem estar curiosos é a situação pro joelho, né? Afinal de contas, como você sabe bem, eu tenho 1,83m e o banco aqui da frente tá regulado pra mim. A situação é essa. Sobra espaço. Eu tô surpreso. Sobra aqui três dedos. E eu realmente achei que ia ser pior, né? O banco é côncavo, então aqui sobra um pouco mais espaço do que aqui. Mas mesmo assim, sobra espaço. Eu tô surpreso. Agora, onde tá apertado é aqui no pé. Olha só, meu pé tá inteiro embaixo do banco. Então, eu até consigo mexer ele. Mas o peito do meu pé tá inteiro aqui embaixo do banco. Espaço pros ombros é bom, que surpreende. Afinal de contas, a Mini foi bem, assim, realista quando fez esse carro. Fez só dois, mais dois. Ou seja, não tem três lugares aqui atrás. Vão só duas pessoas, justamente pra dar com conforto aqui, ó. Tem espaço pro ombro bom, espaço pra cabeça é bom. Apesar da gente ter teto solar aqui atrás também. Então, eu tô confortável. Aproveitando, o banco é de excelente qualidade. Coro nobre aqui, super bem feito mesmo. Aqui é todo material de plástico, mas é de boa qualidade. Não é nada muito grosseiro. A gente tem o som assinado aqui pela Karma, né? Temos, no total, uma dúzia de alto-falante. É muita coisa, galera. Tem um porta-copo aqui. Tem outro porta-copo aqui no túnel central, que é bem alto, mas ok. Porque não vai sentar aqui ninguém no meio mesmo. E pra fechar com chave de ouro, temos lindíssimo aqui, teto solar. Olha que belezinha, galera. A gente tem dois tetos solares no carro. Esse aqui de trás não abre, né? É só aqui de decoração, mas tem redinha aqui também. Deixa o carro bem mais bonito. Mas aonde esse carro é legal mesmo, é lá na frente. Vamos tentar sair daqui do banco de trás e ver como que é lá na frente. Vamos dar uma olhada agora como que faz pra sair. Mesmo esquema, a gente puxa o banco pra frente. Só que, galera, pra sair é um pouquinho mais complicado. Porque o pé, como eu disse, fica preso embaixo do banco. E é um pouquinho de aperto. E eis que chegamos aqui no banco da frenteira do Mini. Se lá atrás, como eu, imagina aqui na frente, né? Eu tô bem confortável. O banco super esportivo. Tem umas abas, assim, bem gostosas pra sentar. Bem legal. E logo quando você entra no carro, você é recepcionado com a soleira Mini Cooper S. Caso você ache que você comprou um Fiat Mobi. Vamos começar, então, falando aqui do painelzão dele. Bem legal. Todo formas redondinhas, assim, pra remeter. Todo esse formato do Mini e tal. O painelzinho bem legal nessa versão aqui. Bem bonito. Não só bonito, como soft touch também. Sempre muito bem-vindo. Soft touch, né? Temos aqui essa imitaçãozinha aqui de fibra de carbono. Bem legal também. Aqui de outra cor. Panezinho. Bem interessante. Aliás, onde você olhe nesse carro, ele é interessante. Ele tem soluções bem diferenciadas. Pra começar aqui a porta, tudo soft touch. Muito bem-vindo, né? Não temos moldura, o que deixa bem mais bonito aqui também. Você pode ter reparado que a gente tem uma iluminaçãozinha. Pois é, o carro tem ambient light. Você consegue mudar a iluminação. Mas eu já mostro isso melhor pra vocês. Muito legal. Tem aqui um apliquezinho. Tem couro aqui onde você coloca o cotovelo. Muito bem acabado. Já aqui no difusor de ar, você consegue diminuir aqui a saída de ar. Ou aumentar aqui direto nele. Aliás, direto em todos. O que é sempre muito legal. Temos aqui os controles para iluminação do carro. Legal que a gente tem luz de neblina na frente e atrás também. E farol automático. E aproveitando que a gente já tá por aqui, vamos falar do belíssimo volante. Que tem regulagem tanto de altura quanto de profundidade. E é um dos volantes mais completos que eu já vi. Primeiro, tem uma belíssima empunhadura. Todo costuradinho aqui em couro. Muito legal. Temos aqui grandes aletas de troca atrás do volante. Que é sempre muito legal. Temos o controle aqui do Cruise Control. O famoso piloto automático. Com o controle aqui que ele sozinho ajusta a velocidade com o carro da frente. Então, por exemplo, você coloca aqui a 70 por hora. O carro da frente freia. Ele freia sozinho. Você regula a distância que você quer do carro da frente. Muito legal. Já aqui à direita, temos os controles aqui para o sistema de som. Tá vendo esse cara aqui com bafo? Na verdade, é para você acionar os comandos de voz do carro. E além da gente ter um painelzinho de controle bem completo aqui. Legal que a gente tem Head-Up Display. Ou seja, as informações projetadas ali quase no para-brisa. Para você não tirar o olho da estrada. Logo quando você liga o carro. O legal é que, olha só o que acontece. Observa aqui. Head-Up Display surgindo. Te saudando. Muito legal, hein galera. Aqui a gente tem o painel de instrumentos comum. Temos aqui conta-giro, que é muito legal. Temos aqui velocímetro. E aqui, de forma meio analógica com digital, a gente tem o marcador do combustível. Aqui abaixo a gente tem um pequeno computador de bordo. Porque as informações mais legais a gente vê na central, que eu já falo daqui a pouco. Então nesse pequeno computador de bordo, temos aqui velocidade, temos temperatura do motor, não temos nada, se você não quiser informação a mais. Temos autonomia do tanque, média de consumo, consumo instantâneo, velocidade média e voltamos para o velocímetro em digital. Uma coisa muito legal dessa geração aqui do Mini é a central multimídia. Os primeiros Minis, aliás, os primeiros dos Minis modernos tinham aqui no meio o velocímetro. Pessoalmente eu achava horrível, parecia aquelas balanças de farmácia antiga. Aqui não, eles mantiveram o formato, só colocaram uma baita central multimídia aqui, widescreen. Para começar, está vendo essa iluminação aqui? Você consegue mudar ela. Então, tem várias coresinhas, o que é muito legal, né? Cada dia você coloca uma cor diferente, vai mudando para o carro ficar cada dia diferente. E ele também serve como um contagiário, conforme você vai pisando, vai mudando a cor, que é bem legal. Vamos falar então da central. Primeira coisa, não é uma central touchscreen, né? É BMW, então, central você muda todas as informações nesse controle aqui do lado de onde você apoia o braço. Então, temos algumas funções, como navegação, configurações do carro, informações do veículo, Mini Connect, que é um aplicativo para o celular, para você conseguir mexer direto no seu celular, informações do computador de bordo. Temos aqui Office. E quando você, então, pareia o seu celular aqui, ele te dá seus compromissos, todas essas coisas que é muito bem-vindo. Temos aqui informações do telefone, informações do som, né? Para você escutar o seu sonzinho e rádio. Aqui no Vehicle Information, a gente tem várias coisas legais aqui, que você pode ver como status do veículo. Então, você pode consultar, por exemplo, o nível dos seus pneus, você pode ver aqui o nível do óleo, que é muito legal, tem várias informações bem legais aqui do carro. Uma coisa muito legal é esse botãozinho. Quando você aperta ele, você já vai direto para o alerta de colisão. Você pode ligar ou desligar, que é sempre muito legal. Esse alerta de colisão nada mais é do que evitar aquelas batidas do dia a dia. Sabe, você está no zap zap, trocando ideia com o amante, o carro da frente freia, você dá aquele totó e depois você tem que se ferrar para explicar para a sua mulher ou para o seu marido o que aconteceu? Pois é. Com isso acionado, quando o carro da frente freia, você vai chegando perto, ele te avisa para você frear. Sempre muito bem-vindo. O que é legal é que você pode dividir a tela. Então, por exemplo, aqui à sua esquerda tem informações da mídia e aqui à direita informações do trânsito, mapa, o que você quiser. Fora que, como se trata de um sistema de som assinado com 12 alto-falantes, com dois subwoofers embaixo do banco, é um baita de um somzão dentro desse carro. Pode colar do lado a sua saveira ou com aquelas caixas de som que não vai ser a mesma coisa. Já aqui abaixo, a gente tem ar-condicionado digital e dual zone. Vou pensando que é brincadeira, vai galera. Digital e dual zone, não é para qualquer um não. Temos vários botõezinhos aqui para o ar-condicionado, funções normais. E o que eu mais gosto desse carro são esses botões. Tem aqui e tem aqui em cima também que remetem a avião. Falando nisso, a gente tem aqui embaixo, por exemplo, o start-stop. O legal é que, olha só, como eu estou com a chave aqui dentro do carro, o carro desligado, ele fica pulsando. Parece que está me chamando para ligar o carro, muito legal. Aqui à direita, a gente tem a função para tirar ou não o head display. Temos aqui o controle de tração e estabilidade. E temos aqui para desligar o start-stop, que é aquele sistema, quando você para no semáforo, você pisa no freio, o carro desliga. O motor desliga, o som continua ligado, o ar continua ligado, as travas não vão abrir, não se preocupe. Quando você tira o pé do freio, ele liga novamente. É chato para caramba, mas ajuda também para caramba a economizar combustível. Descendo aqui um pouco mais, temos aqui uma tomada 12 volts comum, entrada USB, entrada auxiliar. Temos um porta-treco aqui e temos dois porta-copos com esse tipo de cinzeiro removível. Você pode aproveitar, se você não fuma, vou guardar o telefone da amante aqui, que ninguém nunca vai ver. E o Mini tem três modos de condução. Então você consegue ter um carro muito pacato para economizar combustível, que é o modo green, o modo verde, o modo econômico. Tem o modo normal, que é normal, tem cavalaria normal, anda normal. E é claro que o Mini tem o modo Sport. Aí sim fica bem encapetado o carro. Para princípio de conversa, ele já muda a resposta do acelerador. Fica muito mais esperto, muda também a direção, deixa a direção com um pouquinho mais de peso. E muda também o amortecedor, deixa mais duro para ficar mais socado no chão mesmo, na hora de você fazer curva. E muda também aqui o Head-Up Display, coloca conta giros ali para você não tirar o olho da estrada. Para mudar é super simples, você simplesmente chega aqui e muda. Então estamos no modo normal, passei aqui para a direita, já mudamos para o modo Sport. Repara que já ficou vermelho aqui, vai ter treta. Bom, mas chega de falar, né? Vamos levar esse carro para dar um rolê, que eu sei que é isso que vocês querem. Vamos acelerar aqui e escutar o barulhinho do carro. E é isso aí, galera. Finalmente estamos dentro de um Mini Cooper, carro que eu sempre quis guiar. E estou muito feliz de guiar um desse daqui, que é um completasso, top de linha, 2.0 turbo. Que canhão de carro, galera. Completasso, sistema de som aqui assinado. Fantástico o som do carro. Obviamente eu não posso ligar aqui e passar muito, senão o YouTube tira meu vídeo do ar. Mas é fantástico, tudo na mão aqui no volante. A gente tem o Head-Up Display aqui, que é muito legal também. Muito confortável o carro. A gente tem aqui no banco um alongamento aqui para quem é alto conseguir ficar bem confortável em viagens longas. O carro é fantástico. Só isso. O carro é simplesmente fantástico. E aquela velha história, né? Tem muito cara aí que fica com preconceito. Ah, não. O carro tem que ter V6. O carro tem que ter motorzão. O carro tem que ser isso. Dirige um desse. Assim, derruba o seu carro. Olha o quanto que... Cara, é fantástico o carro. Você dá uma pisadinha, você gruda no banco. O câmbio é espetacular. São seis velocidades. Câmbio automático convencional, conversor de torque. Mas é um câmbio fantástico, né? Aliás, os câmbios com conversor de torque evoluíram muito nos últimos anos. Esse câmbio aqui é fantástico. Anda muito bem. Agora, ele é um carro que você precisa tomar cuidado com os buracos, né? Porque justamente o pneu Run Flat tem dessas. Ele é muito bom. Você fura aí o pneu numa viagem, você consegue seguir viagem normal com o carro. Só que você vai passando em buracos com ele. Você cria bolhas no pneu. E um pneu desse não é barato. Então, cuidado com os buracos. Carrinho fantástico pra fazer curva também. Anda muito. Vamos dar uma pisadinha aqui. Você gruda no carro. Cara, é impressionante o quanto esse carro anda e o quanto freia também. Parece que é um carrinho assim que pegaram e já fizeram uma pequena preparação nele, sabe? O Head Up Display aqui já mostra o carro da frente. Está muito perto. Ele já me avisa. Fala, ó, cuidado. Não precisa grudar no carro da frente não, seu idiota. Ele já me avisa aqui. Fora que é um 2 mais 2. O que é muito legal porque você não ia conseguir levar três pessoas aqui. E você sempre pode dar aquela desculpa pra não levar sua sogra junto. Fala, ó, desculpa. Só tem dois lugares. Não cabe a jararaca no carro. Muito bom. E vamos nos aproximando aqui da nossa prova de fogo aqui. Temos duas pessoas a bordo. Temos ar-condicionado ligado. Vamos subir aqui a Avenida Pompeia. Manter o cinquentinho aqui, né? Porque tem que respeitar o radar. Porque o radar não respeita a gente. Então, ó. Ah, galera. É tranquilíssimo. Ele vai na maior facilidade do mundo. Parece que você está subindo uma rampinha de garagem. Agora, ó. Vamos dar uma distância aqui do carro da frente, ó. Pisei. Grudei no banco. Galera. Que carro. Meu Deus do céu. É muito engraçado como você consegue ter dois carros em um carro só. Você tem um carro tranquilo pra você andar no trânsito econômico e tudo mais. A hora que você pisa, entra outro carro. Entra outro motor. É impressionante. Você tem um carro completamente pacato. Tranquilinho pra você andar. A hora que você pisa, entra o DNA BMW. E assim, você gruda no banco e vai. Você até se assusta porque é realmente uma surpresa. Carrinho muito divertido. Impressionante. É muito legal como você consegue ter um carrinho pra você ir pro trabalho, tranquilo. Sair à noite, tranquilinho, não sei lá o que. E a hora que você pegar uma pista, você pisar e o carro ir. Fantástico o carro, galera. Olha. E esse foi o Mini Cooper 2.0 Turbo 2016. Carrinho fantástico. Peso, potência, distribuição de peso. Um carrinho muito legal que vale muito a pena você dar uma olhada. Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu! Tchau.